A CIDADE NO BRASIL Bem vindos de volta a mais aventuras Fico aqui O assinador Vendê de volta uuuuuh Coins Ok Coins 20 Vivo 19 Olha como te das Bastante tempo que eu cheio lá Tector do Oro Tector do Oro Só um ponto de bônus Agora sei o que isto faz Qualidade épica Qualidade épica Qualidade épica Qual é o suficiente Ok E para aqui Eu vi que estou aí? Eu vi que estou aí, eu vi que estou aí, eu vi que estou aqui. Vou fazer a mobilidade especial 25 Só um Só um Só um A caverna Ai a descuração O que é isto? Ahá, o que é isto? Estava a tentar reparar e explorar isto Estava a explorar isto e foi atacado por alguém Está muito sucessado aqui nesta parte O que é isto? 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 Isto? O que é 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 isto? Olha lá, é o fazeiro. Uh oh, foi mais fazeiro. Podem perder, defende, loucura, defende, não, provoca. Deve-me ver se ali já é, exatamente. Núcleo de mana vibrante, acho que aquilo aconteceu. A mana elemental, that is quite unusual. Something on this island is stirring up trouble. Forget the blacksmith. Let's try dropping the mana core into the blink station ourselves. The less we need the townsfolk, the better. An interesting thought. I agree. The station was in the southeast corner of town, near the lake. Let's go. Acho que vai ser uma péssima, péssima ideia. Sempre que tinha a ser reparado. Ser reparado precisa ser reparado. Não é só montar, mas lá vês. Não é só montar, mas eu... Vamos lá. Fazemos o artíIGH. Seja parada. Meókar. Um... Ahahaha Ah... Ok... Quentamentos básicos fixos... Quero matar os monstros... Nível 6... Corriente de ataque... 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 Defende... Não provoca... Mas se não for colocar... Defenda Eles fazem atar grupo todo, não vale a pena fazer provocar. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Obrigado.